Eu vou chamar agora o Gabriel Luterbach, que tem os dados atualizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A situação está complicada. Conta pra gente. Bom dia pra você, Gabriel. Bom dia, Luiz Mar. Bom dia também ao pessoal de casa. A gente está vendo aí imagens que é uma triste realidade que acontece não só aqui em Minas Gerais, como também em todo o Brasil. E a gente fez o trabalho jornalístico de separar esses dados, pegar um recorte pra poder mostrar que esses dados dos últimos quatro anos e os dados deste ano seguem a mesma tendência. A fonte, claro, é a polícia civil. A gente fez uma arte pra poder mostrar ao pessoal de casa. Em 2021, foram 26 casos de homicídio tentado ou consumado. E aqui vale a pena explicar ao pessoal de casa que tentado é quando não consegue executar, né? E o consumado é quando consegue matar. E todos esses dados são de feminicídio, quando existe uma violência simplesmente por ser uma mulher. Uma violência doméstica, familiar ou então a condição de mulher. Então, em 2021, foram 26 homicídios tentados ou consumados. Em 2022, foram 33. Em 2023, foram 24. Em 2023, foram 24. Em 2024, foram 29. São dados da Polícia Civil, mais uma vez, como eu disse. Eu também fiz um recorte pra poder separar dados de Juiz Fora, da onde que a gente está falando. E aí, eu vou até pegar uma colinha aqui, peço licença ao pessoal de casa, que, ao todo, em Juiz Fora, em 2021, foram 5 casos de feminicídio. Em 2022, foram 7. O mesmo número de 2023. E 2024, até fevereiro deste ano, foram 2 casos de feminicídios. Então, a gente observa que é uma tendência, esses números não estão abaixando, como a gente viu aí. E números de reportagens, como a gente acabou de ver, não só em Juiz Fora, em Muriá, é, mas também em todo o estado de Minas Gerais. Como eu disse, esses dados são da Polícia Civil. Luiz Ma, é uma triste realidade. E que a gente precisa estar falando sobre esse assunto, justamente, na tentativa de diminuir esses casos, porque são mulheres, são vítimas, mulheres que merecem viver da forma como quiserem, né? Ô, Gabriel, o pessoal da Segurança Pública sempre diz que o feminicídio é um crime que ele sempre dá sinais. Começa uma agressão, começa a pessoa a regular demais a roupa, regular a amizade, vai tirando a vítima do círculo ali da família, justamente pra ter o poder sobre ela. A intenção da agressão é sempre ser o mandante, ele que é o dono, ele é o proprietário, na cabeça dele, daquela mulher. E qualquer conduta que ela faça, que venha tentar desviciliar, tentar sair fora dele, tentar separar, é onde começam as agressões, infelizmente aumentando o número de feminicídio, principalmente quando ela fala que não quer mais este relacionamento abusivo, né, Gabriel? Um desses exemplos é até o que a gente mostrou no início do jornal, que é o caso de Muriá, né? De acordo com a Polícia Militar, a motivação, segundo a Polícia Militar, é bem importante deixar isso bem frisado, A motivação teria sido um ciúmes, que teria ocasionado uma briga, e aí então esse suspeito teria dado mais de 30 facadas na mulher. E aí, como você disse, né, são diversas motivações, mas sempre há indícios desses sinais. E esse sinal desse caso lá em Muriá, que a gente mostrou no início do jornal, que até eu fiz a reportagem, foi por conta de ciúmes. O que, obviamente, não dá o direito dele, nem de ninguém, a ferir uma outra mulher, ou qualquer um que seja. Não, não é propriedade, jamais. Obrigado, viu, Gabriel, pela sua participação.